A ACB é proximidade, está sempre próxima das empresas e atenta aos problemas dos seus associados. A ACB é relevância, a sua atuação é relevante para o dia a dia das empresas. A ACB é dinamismo, faz acontecer, contagia positivamente a proactividade na sua rede de associados. A ACB é influência, é uma instituição capaz de influenciar decisões em favor da economia privada e da sua comunidade de associados. A ACB é representatividade, uma associação que representa o setor terciário da região. A ACB é capacidade de agregar, é uma instituição que procura agregar empresas concorrentes em torno de objetivos comuns. A ACB é qualificação, um parceiro ativo na qualificação das empresas e dos profissionais. A ACB é cooperação empresarial, potencia a criação de sinergias que beneficiam do efeito de escala. A ACB é sustentabilidade, uma associação que pauta a sua atividade pelas melhores práticas organizacionais. A ACB é associativismo, a voz das empresas da região. A ACB é a sua atividade pelas melhores práticas.